Bora lá, família, assistir a análise do Mauro César Pereira sobre esse momento conturbável do Botafogo. Eu acho que o Botafogo cometeu vários erros. Isso também derruba um pouco esse mito da SAF, esse raciocínio um tanto quanto, digamos, equivocado. Entender que a SAF, por ter um dono, você vai ter uma boa gestão. Botafogo contratou o Luiz Castro, manteve e começou a dar certo. O cara foi para a Arábia Saudita. Aí buscaram um técnico em Portugal que não tinha 150 jogos como técnico de time profissional, que tinha um fracasso retumbante na sua carreira, embora breve, que foi perder um título para o Porto com o Benfica depois de abrir cinco pontos de frente e ele foi embora antes de acabar o campeonato. Quer dizer, a história é um pouco parecida com a desse ano que está acontecendo nesse momento. Foi demitido do Overhampton depois de um final muito ruim. Enfim, é um cara que não tinha essa caixa toda, não tem experiência do próprio Luiz Castro. É um português por outro, era melhor talvez buscar um outro perfil de técnico capaz de dar sequência àquilo ali. Aí, quando ele saiu, até chegar o Bruno Laje, não puseram o Lúcio Flávio, colocaram o Caçapa, que é a do Lyon, agora está num time lá do Textor na Bélgica, né? Mas ele estava trabalhando lá na França do Lyon. Por que ele botou o Lúcio Flávio como um seletivo técnico? Sinal de que você não confia no cara, né? Você acha que tem que ter um outro mais tarimbado, botaram o Caçapa. Quatro jogos, ganhou os quatro jogos aqui, entrou o Bruno Laje, não deu certo, demitiram. Aí quem é o Lúcio Flávio? Não, peraí. Então traz o Caçapa de volta. Porque se o Lúcio Flávio não servia para ser interino quatro jogos, é ele que vai comandar o time na reta final para ganhar um título com todo mundo galopando atrás de você? Quer dizer, é outro erro de avaliação. E mais, depois da derrota para o Palmeiras, o Botafogo deveria ter corrido atrás de alguém. De um outro treinador mais experiente, é a minha opinião. Aquela derrota, não só pela derrota. Você acha que o Lúcio Flávio deveria ter caído ali? Não só pela derrota. Pela maneira que o time se comportou, pelo despreparo. Outra coisa, os jogadores pediram a esse técnico. Então, mais um motivo para você fazer uma troca. Ele volta a se auxiliar, é problema deles lá. Mas tem que ter um cara mais tarimbado para ocupar essa função. Tinha que ter naquele momento. E outra coisa, eu falei isso aqui semana passada. Os dois gols do Palmeiras da Virada, do terceiro e quarto, são inadmissíveis no time profissional. E isso que o John Teck tinha que reclamar. Ele fala isso aqui. Você concorda comigo? Às vezes a gente consegue concordar. Mas não é fácil, mas acontece. Mas o John Teck estava reclamando da arbitragem, da CBF, fazendo várias acusações lá. Não gosta de corrupção, foi punido e tal. Ele tinha que cobrar dos caras. O Gustavo Gomes e o Flaco. Fizeram linha de passe. O Murilo entrando sozinho. O Murilo chapou a bola, não tinha ninguém conhecido. Você não pode tomar um gol assim. Ah, mas tinha um a menos. Um a menos vai dificultar para você desenvolver o jogo. Mas para defender, dá. Você tem nome. Você bota todo mundo dentro da área. E estava 3 a 1. Aí o Hendrick fez o segundo gol. 3 a 2 gol do Hendrick. Cara, eu vou defender esse resultado. Aqui não vai acontecer mais nada. Quem treina aquela defesa? Aí você pega que é auxiliar dele, é o João Carly. O João Carly era zagueiro há três meses. Muito ruim, porque, pelo amor de Deus, aqueles dois gols... Não estou aqui tirando o mérito do Palmeiras, não. O Palmeiras foi espetacular. E aproveitou essa fragilidade. Agora, o Botafogo não olha para os erros deles. O Gustavo Gomes... O Gustavo Gomes subindo com o Plácio no... O Gustavo Gomes é o menor da zaga. É o Brasil. O Gustavo Gomes é a bola em cima deles. Ele tem que sair do chão. O Flaco Lopes se abaixou para a cabeça. Ele tinha acabado de entrar. Gente, vamos lá. O Palmeiras coloca o Flaco Lopes. Todo mundo olha e fala o quê? Pô, vai meter o jogo aéreo. O cara... Isso aí, qualquer criança recém-nascida sabe disso, né? Aí, o que acontece? O cara faz um gol que ele se abaixa para a cabeça. Então, é isso que deveria gerar uma reflexão no Botafogo. Como é que ele tomou esses dois últimos gols? O que é isso aqui? Comprar comissão técnico, comprar os jogadores. Eu sou favorável numa situação dessa? Aí tem que ser lá o diretor de futebol, alguém lá. Chegar para o jogo e falar, vocês não pediram aí esse técnico? Não pediram essa comissão técnica? E aí? E tem uma coisa com o Arnaldo Ribeiro, o colega nosso falou outra dica, eu concordo. Qual a história que esses jogadores têm para exigir um técnico? De repente, você tem um elenco vencedor e competitivo, e o dirigente até fala, porra, eu joguei muito com esses caras, né? Foram campeões. Não significa que seja uma receita de sucesso. Mas esses jogadores têm peso. Se eles são jogadores vencedores, eles caram nada no Botafogo, gente. Garotaça Rio, pô. Que é um prêmio de consolação. Não dá nenhum. O Tiquinho. Muito pouco. Não é um elenco campeão. Então, como é que esses jogadores escolhem o técnico? Então, é uma série de erros cometidos. Vários erros cometidos. É como não fazer. Tudo errado, tudo errado. E aí, você derrota de ontem, tudo errado. Cara, essa parada de escolher técnico, você já vê que a diretoria inexiste, né? O diretor de futebol inexiste. E agora, assim, barata voa, né? Quem é que vai pegar? É quem tiver agora mais fôlego pra correr atrás. Você sabe se o Botafogo vai ter coragem de demitir o Lúcio Flávio agora, né? Eu acho que não. Porque ele se for demitir agora, vai contar com quem? Eu não sei se demite ou não. Eu sei o seguinte, ele não tá qualificado, claramente, pra ser o técnico do Botafogo nessa situação. O Botafogo tinha que buscar um outro profissional. Um técnico mais talimbado, mais experiente, que conseguisse... Essa reta final do Brasil. Luxemburgo e Barbieri, filho. Então vamos lá, vamos juntar isso aqui, sabe? Eles colocaram o técnico que os jogadores queriam, que é o técnico amigo. É isso? E tem uma outra coisa do Lúcio Flávio que eu acho que é ruim pra ele, nada contra o rapaz, mas nesse ambiente todo, o Botafogo é um clube que se apequenou muito, nos últimos mais décadas, por crise financeira e tudo mais, né? Falta de títulos importantes, rebaixamentos, isso tudo abala o clube. E o Botafogo tem uma marca, que é motivo de chacota há uns 15 anos, pelo menos, que é o Chorodô. O Lúcio Flávio é um dos jogadores que pegou o microfone ali e o jogador chorando que perdeu um título pro Flamengo, reclamando da arbitragem. Cara, ele... Ele sempre dá um jeito de levar pro Flamengo, cara. Ele não consegue. Ele já chacota até hoje. Ainda tem essa marca, quer dizer... Não quer dizer que o que ele falou não faz sentido, mas caralho... O contrário de você ter alguém ali com uma história de personalidade, de superação, de enfrentar, que mesmo na derrota vai pro pau, não, ali, nós perdemos e tal. A situação do... Péssimas coisas. Ô, Vandria, eu vou te passar, só pra gente não deixar passar o vídeo, né, que a gente citou aqui do torcedor, que o Kaique, na nossa produção, disse que a gente tem o vídeo. Vamos mostrar. E agora estão viralizando vários vídeos. Tem esse da tatuagem, que o cara fala aqui, ó, tá na pele. Então, todos os títulos brasileiros. E tinha o 2023, que ainda pode ser campeão. Mas tem esse que o Mauro César falou, que é o torcedor saindo do estádio, 3x0 o Botafogo no Palmeiras, e ele dizendo, vou até sair, já ganhou. E aí viralizou, depois daquela vitória. Aí eu falo, um vexame pro Botafogo, aquela virada. Aquela virada ali, eu falei, se perder o título brasileiro, aquele é o jogo. Aquele é o jogo que vai ficar marcado, que o Botafogo reclamou muito de arbitragem, mas teve 3x0, teve pênalti a favor, com 3x1 e perdeu. Não dá pra botar a culpa só no árbitro, que errou o Braulio. Mas não é o único culpado. Vamos ver aí, o vídeo lembrado pelo Mauro César Pereira. Eu saí até antes, eu saí até antes, porque o Palmeiras foi trucidado no torcedor. Se ele soubesse... Santos, porra. Vocês, flamenguistas, estão secando, acabou, porra. Traz a taça, acabou. Eu fui embora antes, porque, porra, tem graça, eu fui embora antes. Tô rindo, mas é de nervoso. Olha aí, Mauro César Pereira, o vídeo que você chamou? Não, assim, olha, se eu fosse psicólogo... Acabou, é brincadeira. Se eu fosse psicólogo, coisa parecida, eu tentaria decifrar o comportamento humano. A chance dele estar internado é grande. Por que o ser humano faz isso? Ainda faz vídeo. Tá menino, no mais é isso, dá uma hora ao curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal do Sul, da Jovem Pan Esporte também. Valeu.